Olá pessoas do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Mendes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, depois de um bom tempo, é dia de vídeo de unboxing. Dessa vez não é unboxing de livro, é a unboxing de uma compinha que eu fiz pela loja do CMDs, que é a proposta de quem aqui é super fã da saga Proust Jackson dos Olimpianos, que nem eu, né, que vocês sabem muito bem que eu sou muito fã dessa saga. Aqui é uma loja que tem vários produtos da saga, tem camisetas, tem canecas, tem colares, tem um monte de coisa. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem é fã da saga e ainda não conhece essa loja, dá uma conferida. E eu vou aqui ver essas minhas compinhas que acabaram de chegar, que eu não tô aguentando mais a necessidade pra abrir. Então, bora lá que abrir pacotes não é um dos meus talentos, né? Ok. Peraí, deixa eu ver uma loja que fica legal e abrir pra vocês verem. Pronto. E aqui os meus produtos. Aqui tem um bilhetinho da loja. Depois eu lê. E aqui os produtos que, meu Deus, meu Deus do céu. Primeiro, meu amigo. Olha a camiseta do acampamento, meu sangue. Meu Deus, velho. Olha que linda. Acho que ficou um pouco grande, mas acho que vai dar em mim, né? Meu Deus. Mano, vocês não fazem ideia da felicidade que é pra mim finalmente ter uma dessas. Depois de três sagas do Tio Rick Lidas, finalmente tem uma dessas. Peste tanto tempo que eu quero uma. E é muito linda, velho. Sério. E aqui, outra camiseta do acampamento Júpiter. Mano, olha que coisa bonita. Mano, que lindo. E aqui são outras coisinhas que eu comprei. Mano, olha que coisa fofa. É uma cerâmicasinha. Minha casinha. Blue foods. Comida azul. Meu priminho, Percy Jackson. Vou usar essa aqui pra colocar de um enfeite em cima dos meus nichos. Mano, que fofo, olha. E cara, uma caneca. É uma caneca térmica, tendo eu sei. Daquele tipo de que quando você coloca o líquido nela, aparece o desenho. Não tá dando pra... Acho que não dá pra vocês verem aqui a estampa, ó. É do meu maninho. Nico de Angelo. Filho de Hades. E aqui dentro. Olha só, mano. Um colar de contas. Eu era tão doido por um desses. Você sabe, né? O Porcena Bad tem colares desses que cada conta representa um das aventuras de um dos livros da saga. Caraca, velho. Que lindo. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui pra que você possa ver. Tridente, representando o ladrão de raios. O Pinheiro de Talia, representando o mar de monstros. A Lua, representando a maldição do Titã. Um labirinto de Dédulo, representando a Batalha do Labirinto. E o prédio de Empire State Building, representando o último Olimpiano. Quando esse vídeo sair, eu vou postar fotos lá no meu Instagram, usando as camisas, tá? Então, quem ainda não me segue no Instagram, segue aí que eu vou deixar o link de cada uma das minhas redes sociais aí na descrição. E eu vou adicionar um vídeo testando a caneca térmica. Pra ver se o café realmente faz aparecer a imagem dela. Eu vou provar. Olha, agora sou oficialmente um filho de Hades. Agora vou provar a outra camisa. Com vocês, um oficial filho de Plutão. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos semideuses. E, como eu disse, quem ainda não conhece a loja e quer conferir, tem vários outros produtos da saga lá também pra vocês comprarem. O link tá aí na descrição, beleza? Então foi isso, galera. Valeu. Falou. Falou.